Cupcakes Aí a gente começou a inovar com um pote Agora a gente está fazendo tocas também Sintando comendas de aniversário, festas, formaturas Sim, pode mostrar um pouquinho dos produtos para nós? Sim, esse aqui é de um sulfato com Nutella Claro, que legal Depois a gente tem de ouro branco aqui, com dulce branco Ouro branco, brigadeiro, com chocolate Depois tem Twix, com chocolate Isso aqui é creme de doce de leite Ah, que interessante! Vem doce de leite mesmo Doce de leite, brigadeiro e chocolate Twix Sim, sim Depois eu tenho isso aqui, é morango tentação É branquinho, massa branca, branquinho com morangos E esse aqui é um chantilly Que é um creme com ninho Que legal Depois tem delícia de abacaxi Que é com abacaxi Tem várias opções, então E o preço está aqui no letreiro R$6,00, está bem acessível Obrigada Maria da Graça Maria da Graça, obrigado pela colaboração com o nosso quindio cultural E que a Le Cupcakes consiga vender bastante do produto que vocês fazem Pelo que a gente vê de forma artesanal E a gente apoia iniciativas como essa Sucesso aí pra vocês Muito obrigada Tá certo? Boa evento aí Tchau 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 Tchau